E aí Falando, porque às vezes é a aliança que diz assim Olha, a minha mulher tá ali, coitada, só tá pagando o Uber ali 20 reais só nesse anel, que não vale dois, que é de cobre E você pensa que é, e leva a coisa errada Então não tá esperando Vai pegar E aí 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 E aí